Hurtas, siga, compartilhe os vídeos. Vocês acreditam que a mulher é minoria onde? Mulher, ela não é minoria quantitativamente no sentido populacional brasileiro, mas ela é minoria na política, ela é minoria na Câmara dos Deputados, ela é minoria no Senado, ela é minoria no campo acadêmico, ela é minoria como professora das universidades, ela é minoria em cargos de redação, ela é minoria em chefia. Mulher nunca é chefe, os caras sempre são chefes. Mulher é minoria em um tanto de campos profissionais que seria impossível de simplesmente selecionar e falar com todos. Por exemplo, eu sou de TI. Na minha sala de 40 alunos existiam 6 mulheres, eu inclusa. Só que aí você pensa, por que aquela minoria? De 40 alunos. Por que aquela minoria? A mulher se interessa pelo campo de TI? Vai ver quantas mulheres se inscrevem pra isso e quantas mulheres se inscrevem pra letras. Então você simplesmente transformar a mulher em minoria, você tá querendo reforçar o estereótipo de que as mulheres têm menos oportunidades. Não, as mulheres têm menos interesses em algumas áreas. Por exemplo, eu tive no meu setor de TI, todos os meus colegas de trabalho eram homens. Só que a chefe direta deles, a quem eles tinham que se reportar, era uma mulher. Ela estava acima de todos eles. Na política é a mesma coisa. Se você pegar proporcionalmente o número de mulheres que se candidatam e são eleitas, o número de homens que se candidatam e são eleitos dentro de cada uma dessas populações, eles são proporcionais. Mas a gente tem que pensar o porquê que essas mulheres, elas não estão indo pra área de TI, porquê que elas não estão indo pra área da engenharia, porquê que essas mulheres não estão se candidatando pra política. Sim. Porque elas se sentem incapazes, porque a gente vive numa sociedade que faz a mulher acreditar que ela é incapaz. Porquê que você acha que a minha vida toda me ensinaram a não gostar de matemática, a não gostar da área de informática, a não gostar da área de TI, assim como ensinaram a todas as meninas também. Porque é uma área dos homens, é uma área masculina. Eu tenho certeza que você já sofreu algum preconceito, talvez não diretamente, mas indiretamente, um homem pensou assim, nossa, o que que essa menina tá fazendo aqui? Porque eu conheço gente dessa área, eu conheço gente da engenharia, e sei que muita gente já passou por isso, sei que muita mulher sofre preconceitos diários por conta disso. A gente tem que pensar o porquê que essas mulheres, elas não tão sendo incentivadas a estudar áreas que não são sempre... Porquê que as mulheres sempre vão pra letras? Porquê que as mulheres sempre vão pra comunicação, pra moda, pra artes? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que condicionar as mulheres pra que elas se sintam capazes de ir pra essas áreas também. Eu acredito muito mais que seja uma construção social. Que a sociedade é que mostra pra ela, a partir dos gostos, das preferências que as pessoas vão tendo, do que elas gostam, pra que área elas querem servir. Agora, papo de biologia, eu acho que a gente tá no século errado pra discutir sobre isso, né? Nádia, eu vou pedir pra você concluir o seu raciocínio em um minuto pra gente terminar esse debate. Ok, vamos lá. Quando você fala na parte, ah, porquê que as mulheres não estão indo pra essa área, porquê elas estão indo nessa área, será que não é justamente o que o feminismo tanto diz, que a mulher pode ser o que ela quiser? Ela decidiu que ela quer fazer letras, ela não quer fazer TI. Eu, dentro da minha área de TI, eu sempre tive apenas privilégios por ser mulher. Os homens, eles falam, não, tudo bem, ela é mulher, a gente vai lá e troca pro aparelho dela, a gente vai fazer essa parte, a gente ensina ela desse jeito. Então, é assim, nós estamos numa sociedade em que homens e mulheres, eles têm, sim, a possibilidade de fazerem o que quiserem, mas, naturalmente, eles são inclinados a algumas partes. O homem costuma ser mais prático na parte cognitiva, raciocínio lógico, matemática, assim como a mulher costuma ser mais... Você acredita nisso? Você acredita que é pura biologia? Que é filosofia determinista que o homem serve pra essas coisas e que a mulher não serve? Não, mas ela não é determinista porque também existem vários homens em áreas humanas e várias mulheres de exatas, como é o seu caso. Só que existem tendências biológicas que elas não podem ser ignoradas. E cada um vai seguir a sua conforme quiser.